Hoje, muitas das vezes que a galera me chama pra pintar, né, uma muretinha, um mutirãozinho, o cara já vem com o rosto pronto. Ah, ô Melancia, o cara tá me chamando já pra pintar um rosto, cara. Entendeu? O cara, ô Melancia, pinta esse cara aqui, pinta esse fulano, pinta esse ciclano. E aí eu tava até com o falecido croste, cara, eu tava pintando numa parada, eu não me lembro bem, se era na Coab, no José Bonifácio ali, Guaianazes, eu não lembro bem. Eu lembro bem que o croste tava, cara. E uma senhora, eu ia pintar um rosto, o croste já tava pintando, e eu ia pintar um rosto e uma senhora veio pedir pra pintar o filho dela. Ah, você pinta o rosto do meu filho e tal, não sei o quê, papapá. E era uma senhorinha. Eu falei, ah, vou pintar um rosto. Eu falei, se a senhora tiver uma foto, você vai me dar, né, fotografa ela com o celular e faço. E depois o pessoal que tava ali na linha de frente, no muro, que tinha chamado, convidado lá, falou que o filho dela tava preso por uma parada de ter bulinado a enteada, alguma coisa relacionada pela pedofilia. Isso aí. Quer dizer, então eu aprendi muito cedo, cara, que não é todo mundo que você deve pintar, não, cara. É verdade. Entendeu? Tem uma história. É, exatamente. Pô, aí você tá colocando, você tá amarrando o seu nome, cara, com uma pessoa, de repente, não com um artista, alguém. Mas por isso que, assim, o pessoal fala, ah, mas você já pinta gente morta pra caramba. Agora, pelo menos eu não tenho jeito de essa pessoa fazer cagada mais, tá ligado? Verdade. Até ali, até ali. Até ali foi sem novidade, foi tranquilo, né, meu? Mas essa parada de se pintar rosto, então, agora na pandemia, infelizmente, cara, foi muita gente pedindo pra pintar, cara. Ah, faz uma homenagem pra, pô, porque, infelizmente, olha o número de mortes que nós tivemos, né, cara. Eu até entendo, é uma pintura difícil de fazer, sabe, cara. Eu pintei praticamente duas vezes só, eu evito de pintar, né. Pintei o filho de uma amiga minha que foi brutalmente assassinado pros caras roubarem a moto dele e pintei uma tia, por consideração, que também morreu, assim, repentinamente. Pô, mas pra você pintar na casa da pessoa, é difícil, cara. É uma carga emocional muito grande. Nossa, muito grande, cara, muito grande. Você sai de lá, né, o funcionário. Nossa, cara, puta, e você tem que tomar um cuidado pra coisa ficar bacana, tá ligado? Pra ficar legal, não ficar aquela coisa triste, né, então você tem que equalizar ali pra você ficar bacana, pra ficar uma coisa agradável da pessoa ver, da pessoa ver, tipo, como se fosse um retrato mesmo, aquela parada e tal, né, meu? Não aquela coisa, vamos dizer assim, fúnebre, né, mano? Então você tem que equalizar, né? Mas quando a gente pinta rosto, tem que tomar certos tipos de cuidado, porque a galera sempre quer rosto. Então acaba perdendo a graça. Você vai, ah, me chamando pra um evento, mas eu não vou lá pra curtir, pra trocar uma ideia, não vou pra pintar um rosto, cara. Não é uma coisa tão simples, velho. Aham. Sabe? Aí você vai com uma puta responsabilidade já numa coisa que era pra ser legal, você tem que correr pra pintar num dia. Você tá com uma responsabilidade enorme nas costas e aí fica aquele peito. E fora a galera que você não conhece, né, mano? Que nem lá na minha quebrada, uma mina lá, essas minas medidas modelete assim e tal, toda cheia de personal digital, influencer e tal. Ai, melancia e tal, não sei o que, um amigo meu morreu, queria fazer uma homenagem pra ele. Olhei e falei, caralho, nunca curtiu uma porra nenhuma, mano. Nunca curtiu porra nenhuma. Nunca nem, né, porra nenhuma do meu trabalho. É, agora vem pedir. É, agora vem pedir, né, mano. Aí, beleza. Aí eu falei assim, mas qual que é, ah, o moleque morreu. Ah, morreu, morreu. Ah, queria fazer uma homenagem pra ele e tal, não sei o que. O vante vai fazer uma homenagem e tal. Aí eu falei, ah, é, é. Falei, beleza, não, tô tranquilo. Mas e aí? Ah, não, melancia, pô, mas a gente não tem a grana pra pagar e tal, não sei o que. Falei, aí fica fácil, não curte o trabalho, nem me troca ideia comigo, não sabe nem que eu sou, mas quer. Falei, não, beleza. Vai aqui nessa loja Montana e compra esses sprays, já que o cara merece homenagem. Não, merece, o cara é irmãozão mesmo, o cara merece todas as homenagens e tal, ele tá muito chateado. Beleza. Passado uns dias, me liga a irmã do cara, toda malandrona. E aí, irmão, sei que eu melancia, falei, pô, não, então, é o seguinte, você quer fazer uma homenagem pro meu irmão, mas não quero que você se aproveite, não quero que você exponha meu irmão e não sei o que, e não sei o que. Ela falou uma caralhada. Aí terminou de falar, falei, bom, vamos lá, agora você terminou de falar, deixa eu falar, bom dia, tudo bem? Tô falando com quem mesmo? Só pra eu entender aí que você falou pra caramba. Não, porque você quer fazer uma homenagem pro meu irmão, meu irmão morreu e tal, não sei o que, papapá. Falei, ó, colega, na moral, na verdade, não sou eu que quero fazer uma homenagem pro seu irmão. Não sei quem é seu irmão, quem era seu irmão, uma fulana assim me ligou, querendo fazer uma homenagem pra ele e tal, não sei o que, papapá. Então, qualquer coisa, você liga pra ela, pra ela. Foi ela que me pediu, porque eu não sei nem de onde vocês são, não sei nem quem é seu irmão, beleza? Aí, faltou sem graça, não, tá, porque sabe como que é a Espanha, a imagem do meu irmão. Falei, não, é essa pegada. Passado uns dois dias, a mina me ligou. Puta melancia. Fui ver as tintas lá, oitocentos pau, meu. Falei, é, oitocentos reais, né, meu? É homenagem pro seu amigo aí e tal, né, meu? Eu não vou cobrar arte, mas eu faço. Nossa, mas oitocentos reais é bom deixar quieto isso aí então, viu, meu? Então, quer dizer, aí o cara já não merecia, de graça o cara merecia homenagem. Né, meu? Mas você vê como são as coisas, cara? Você pinta a rosto, aí já não, sabe, tipo, oitocentos pau de tinta, não, rapaz. Aí já é demais, aí foda-se o cara, né? O cara nem era tanto assim. Não, o cara não era nem. Aí, bora da história, o cara, depois eu fui saber quem era o cara, o cara tinha dado uma mancada com os ladrões lá, tal, não sei o que, os caras mataram ele. Ah, vai eu fazer uma homenagem pro cara, ó. Cada um, né? Não, então, você vê, velho, você vê, pinta a rosto, pinta a rosto é foda, por isso que, mano... Não, você vê, cara, as roubadas que você entra, tá vendo, cara? É, pinta a rosto, tem essa sensibilidade enorme, né? Não, é, porque você vai pintar, você tá colocando o seu nome lá, meu, de repente o cara, no filho da puta, que nem o outro lado, tava, bulinou a enteada lá, negócio de pedofilia, aí você tá lá, fazendo uma homenagem pro cara, mano. É, assina lá a melancia, depois o cara vai cobrar você, mano. Ah, caralho, o cara é pedro, você é louco, mano, você vê? Aí a cobrança vem você, não vem quem pede, não. Isso é foda, não, tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado, mano.